É, meus amigos, a Bandai Namco botou o pé no acelerador porque nós tivemos aí recentemente o trailer de Martial Law que nós trouxemos aqui no canal pra vocês e a gente comentou naquele mesmo vídeo sobre eles mostrarem o King também que já havia sido revelado pra gente naqueles materiais de divulgação do Tekken 8 lá atrás e tal e aconteceu, minha gente, eles revelaram o trailer do nosso fabuloso King aí, um dos wrestlers mais casca-grossas do mundo dos games aí e nós vamos conferir esse novo trailer do Tekken 8 aqui galera, saudações dele e seu Caio Nobre, bora pra mais um videozinho desse jogo maravilhoso aí que eu tô bastante empolgado se você tá curtindo essa nossa cobertura do game, cara, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa o nosso site que é o meialua.net pra poder curtir lá nossas análises de jogos, críticas de filmes, notícias e muito mais e também considere se tornar um membro aqui do canal se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos pra membros se você não puder, só deixe seu comentário sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final aí, que já ajuda demais, meus amigos ah, e só um recadinho rápido aqui pra vocês, pessoal, caso não tenham visto, tá? nós recebemos aí o Resident Evil 4 Remake de forma antecipada pela Capcom e já tem análise completa do jogo sem spoilers aqui no canal pra vocês e no nosso site do meialua também então eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá, prestigiarem e tudo mais e verem como é que tá o jogo no geral, beleza? Contem com vocês também então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui que já está devidamente preparado o trailer pra gente poder conferir juntos e como eu sempre gosto de reforçar, minha gente, eu não sou um grande entendedor de Tekken, tá? então tem muita coisa que eu tô pegando agora do jogo com relação à história, alguns personagens e tudo eu joguei um pouco ali o Tekken 3, um pouco também o Tekken 7, os outros acabaram passando batido, né? e tal, e com a ajuda de vocês nos comentários eu vou entendendo cada vez mais também, né? com relação à história, personagens e tudo então sem mais delongas, minha gente, bora lá conferir o trailer de King no Tekken 8 então um grauzinho aqui no volume lá vem o brabo eu lembro, cara, que ele é um Rester muito cabuloso no jogo Rester cara, essa entra é maravilhosa Tekken 8 New Challenger New Challenger pensa num bicho que é bruto nossa senhora, ele tancou o ataque ali que isso, o louco olha as técnicas aí, ó de grappler do garoto au, minhas costas nossa senhora atacou na parede olha esse cenário, caras, que legal, mano não tinha aparecido esse cenário ainda não, né? pelo menos não lembro ô, louco ó, sistema hit ativado ali agora ele tá enfrentando o Paul hum, toma no Coco au nossa senhora, irmão uh ó, ele deu uma tancada no ataque ali de novo, né? nossa, velho olha essas combinações de agarrão com golpes, combos e tudo mais assim do personagem que louco ele bateu no Mook foda muito, muito foda, cara caras, eu vou falar pra vocês o King, ele sempre foi um personagem que eu achei da hora pra caramba embora eu não me entendesse muito com o gameplay dele porque não faz tanto o meu estilo, né? eu sempre comento nos vídeos de jogos de luta que eu prefiro personagens um pouco mais rápidos ágeis que fazem combinações maiores e tudo e eu sei que pelo King ser um personagem mais bruto um pouco mais lento e tudo e o seu foco ser os agarrões ele causa mais dano também pra poder compensar justamente essa brutalidade ele ser um pouco mais lento e tal e a gente tem esse conhecimento de jogos onde os personagens que usam agarrão eles acabam causando mais dano ali nos seus oponentes, né? mas eu sempre achei o King um personagem mega estiloso porque olha pra você ver, cara isso que ele acabou de fazer ele pegou o cara tacou ele na grade meteu ele em uma combinação com uma ajoelhada na cara e vamos falar desses gráficos do personagem, né, mano? isso é algo recorrente, né? como eu tenho comentado em todos os vídeos de tech que a gente tá trazendo aqui pra vocês tem até um momento mais pro final que ele vai usar o especial dele aqui que ele dá aquela forçada nos músculos ali e a gente consegue ver o cara totalmente fibrado também não no nível do LOL, né? mas a gente consegue ver e é muito foda o quanto tá aparente essa questão dos músculos do cara, sabe? os detalhes assim nas roupas e tudo mais essa máscara de tigre dele também ficou muito legal a gente pode ver ali, por exemplo, no nariz desse tigre dele ali essas dobras aparentes nessa máscara que ele tá usando, saca? isso sem falar no cenário, meus amigos eu acho que a gente não tinha visto esse cenário até então e eu particularmente achei muito foda olha só mostrando o holograma dos personagens gigantes lá atrás a gente tem essa grade aqui que é realmente um octógono, né, cara? deve ser o cenário do próprio King por eles estarem mostrando o personagem aí, né? assim como eles fizeram com o Paul, se eu não me engano que eles mostraram um outro cenário também diferente que a gente não tinha visto mas particularmente esse daqui dentre todos que foram apresentados pra gente até o momento foi um dos que eu mais gostei e combinou demais, velho com o King, com sua personalidade seu estilo de gameplay e tudo e a gente pode ver que alguns ataques dele ali pelo menos que eu percebi, né? ele tanca os golpes e dá uma investida, mano dá um counter bem na hora, assim não precisa de defesa não, rapaz bate no peito do garoto que ele dá um counter ali na hora seja com grapple, seja batendo e tudo ó, esse momento aqui que eu falei, cara que ele vai mandar o especialzão dele e ele dá aquela forçada no braço aqui, ó olha só, cara, os detalhes do bíceps do cara as veias aparecendo e tudo e isso daqui, no jogo ele está em fase de desenvolvimento ainda, né? como a gente vem comentando aí nos últimos vídeos imaginem quando esse aqui estiver mais próximo do lançamento o jogo estiver mais polido e tudo mais como é que não vai ficar? porque do jeito que está eu já estou achando bem melhor em muitas coisas do que o próprio Tekken 7, tá, galera? sendo bem sincero para vocês com base no que eu vi e tudo então assim, eu fico muito animado poder ver cada vez mais próximo do lançamento aí como é que eles vão melhorando ali os gráficos, né? poder apresentar coisas mais impressionantes ainda para a gente eu só voltei aqui porque no final ali também ele dá uma forçada ali, rapaz, nos músculos nossa, coitado do cara, toda envergada ali nos braços do King, né? coitado do Paul mas no final, ó ele dá essa forçada aqui também mais uma vez, ó os detalhes aqui, ó trincados, meus amigos nos bíceps, as veias aparecendo aqui também, ó nossa, tá muito, muito louco eles estão trabalhando muito bem nesse tipo de detalhe para a gente poder justamente entender a tamanha força que os personagens têm e é isso, meus amigos basicamente o que eu queria trazer para vocês o meu react aí acerca do gameplay do King e também os comentários até esqueci de comentar do sistema Hit, né, velho? que deixa ele ainda mais agressivo a gente vê ele batendo ali ele dá uma investida no cara poder continuar o combo e tudo manda ali os seus agarrões também no meio do processo tá muito, muito da hora e agora, obviamente eu quero saber de você aí querido inscrito principalmente você que manja pra caramba de Tekken, né? já conhece bastante do personagem King o que você achou dele aqui agora no Tekken 8? tá muito legal para vocês? tem muita coisa nova? deixa aqui embaixo nos comentários mais uma vez eu vou adorar ver o de todos e mais uma vez não se esqueçam também de deixar o seu likezão se inscrever no canal ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todo mundo aí até mais e fuemos, meus amigos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto